Estou recebendo o prefeito Adriano da nossa querida cidade de Cabo Frio. Estamos investindo muito no turismo da região e vamos investir mais ainda. Ele veio aqui agradecer e fazer um pedido, não é isso, prefeito? Vindo ao Palácio Guanabara, diante do governador Wilson Vites, fazer um pedido para que ele nos ajude mais uma vez no reforço da segurança, pedindo segurança presente também. Está deferido o seu pedido, segurança presente, chegando lá em Cabo Frio. Vou te dar mais um presente aí para os nossos moradores do Jardim Esperança. Eu vou asfaltar tudo o que está esburacado no Jardim Esperança. Estamos reformando a UPA do 2º Distrito de Cabo Frio, em Tamoio. E aí, prefeito Adriano, mais uma importante obra que vai ser concretizada, fruto da nossa parceria, enviamos muitos recursos para a saúde de todos os municípios, não foi diferente com Cabo Frio. E a UPA realmente vai ser de fundamental importância no atendimento básico da população. Parabéns à UPA e parabéns ao Jardim Tamoio por mais essa conquista. Cabo Frio está com o governador Wilson Vites. E o governador Wilson Vites está com o prefeito Adriano Cabo Frio.